Aqui, pessoal, já fiz quatro carreiras e estou na carreira cinco. E pra mim vai ser cinco carreiras somente, tá? Se você quer aí fazer mais carreiras, você pode. E aqui eu vou colocar essas meia-luas aqui pra mim na hora de eu colocar a minha alça, tá? Então, aqui eu vi onde é que tá a minha lateral aqui também, tá? E aqui eu vou colocar a meia-lua já nessa última carreira aqui pra mim. Depois, quando eu vim é com a alça, com a alça pronta, eu só coloco aqui, tá? Então, aqui você posicionou a meia-lua, você só vai colocar a quantidade de pontos que cabe aqui dentro, tá? Asserta ele direitinho. Colocar quatro pontos aqui dentro do meio, certo? Ó, bem na lateralzinha aqui, ó. Aí, você segue fazendo normalmente, chega aqui na outra lateral, também se coloca a meia-lua na sua bolsa, tá bom? Aqui, pessoal, eu já completei a minha carreira. Eu vou finalizar aqui com a agulha de tapeceiro, fazendo uma emenda, né? Vem aqui nesse pontinho da frente. Aquela emendinha básica, né? Vou deixar a nossa peça bonitona. Coisa mais linda, gente. Coisa mais linda. Não sei se é porque eu acho minhas peças tudo bonitas. Vocês são assim também? Mas, rapaz, agora eu vou dizer, como diz o meme, né? Se eu não achar, quem que vai achar bonita? Mas tô achando ela tão linda. Essa, eu não podia ter feito uma combinação melhor. Esse barbante chantilly, hein? Chantilly, ó. Chantilly com esse rosa. Perfeito. Então, o saquinho da nossa bolsa já tá prontinho. E esse fundinho dela, que eu fiz essa emenda assim, ele fica desse jeito mesmo, ó. Olha que cor mais linda, meu Deus. Que é de mamãe. Coisa linda de mamãe. Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer agora aqui um cordãozinho pra gente fechar ela. Fazer o saquinho, né? Que ela é estilo saquinho, gente. Ela vai ficar assim, ó. Bolsa saquinho, tá? Então, nós vamos fazer um cordãozinho aqui. Você pode fazer esse cordãozinho na cor rosa, pra combinar com as rosas. Ou na cor chantilly. Resolvi fazer a minha... O meu cordão no rosa. Se você quiser, você pode continuar fazendo com o chantilly. Aqui, pessoal, é só correntinha, tá? É um cordão com correntinha. E nós vamos fazer... Nós aqui vamos estar com 120... 1,20m de correntinhas, tá? 1,20m de correntinhas. E aí, eu quero deixar ele um pouquinho mais larguinho. Aí, eu vou vir aqui, ó. Aqui, tô com a da agulha. Mais uma aqui. E venho aqui na segunda. E vou fazer aqui, ó. Baixíssimo. Tá? Eu quero fazer um cordãozinho mais grossinho. Então, eu vou caminhar cada correntinha dessa aqui. Fazendo um ponto baixíssimo. Certo? Então, você vai fazer esse processo aí no seu... É... 1,20m de correntinha. Tá vendo? Então, aqui, pessoal, fica uma cordinha bem bonita, ó. E bem simplesinha, né? Então, nós vemos... A gente vem aqui, ó. No último... Na última correntinha aqui. Aí, você já pode cortar o seu fio, tá? Corta o seu fio, puxa a laçadinha. E aqui, você vai dar um nozinho aqui, ó. Dá um nozinho. Dá um nozinho. E deixa aqui... E aqui, ó. Desse jeito, tá? Então, aqui é bem básicozinho. A gente só corta aqui, ó. Se quiser colocar o pinho de cola também, né? Pra ficar melhor. Aqui, você escolhe uma lateral da sua bolsa, né? Pra ser a frente dela. E aqui, você vai passar aqui, ó. A cada duas, dois pontinhos aqui, assim, ó. Nessa corrente, nessa carreirinha aqui, ó. Certo? Você vai passar desse jeito em toda a sua bolsa. E aqui, pessoal, eu tiro aqui, ó. Aqui, não deu pra sobrar dois igual. Eu iniciei ali, mas não tem problema. Você pode jogar esse aqui pra lateral, né? Pra ficar certinho do jeito que você preferir. Aí, aqui, gente, é bem simples, né? Quero mostrar aqui pra vocês. Como é que ela vai ficar, né? Que é estilo saquinho. E aqui, a gente faz um lacinho. E aqui, a gente faz o lacinho desse jeito aqui, tá? Aí, você ajusta. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa alcinha pra colocar aqui. Pra ser a alcinha transversal, certo? Então, bora lá. Aí, aqui, pessoal, pra gente fazer a laçada. Eu vou usar essa argolinha articulada. Se você quiser, você já pode também fazer direto aqui nessa meia lua, tá? Mas, eu vou usar essa argolinha articulada pra me começar a fazer. Essa alça aqui, ela é bem básica, assim, né? O básico do básico de uma alça. Que é uma alça só com pontos baixos, né? Nós vamos fazer aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos. Cinco pontos, né? Aqui, eu vou fazer uma correntinha pra subir. Viro o outro lado, e aí, eu venho aqui de novo, ó. Um ponto pra cada ponto de base. Certo? E aqui, nós vamos fazer algumas carreiras de ida e volta. Eu acredito aqui que um metro e vinte de alça vai, você vai também medir, né? Você vai medir aí, se é pra você mesma a bolsa, você coloca aí, se fica bom na... Porque essa alça aqui é transversal, né? Aí, você vai medir a sua alça aí, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, eu volto, fala na medida certinho que eu deixei a minha pra vocês, tá bom? Tá bom? Obrigado.